O que é papá? O que é papá? Hoje você trouxe uma manita É? Trouxe uma manita Nossa O que é que ele põe? O que é que ele põe? Já é a terceira Que ela come Toma neguinho Vem Come o seu O que é que ele põe? O que é que ele põe? Tá com ciúme? Hã? Tá com ciúme Tá com ciúme? Ele tá comendo de ciúme Porque ele já comeu duas pás dessa Tá comendo de ciúme? Deixa ela comer Coitadinha Nossa O que? Quer mais? Vixe, mas ele já comeu duas Vai acabar a carração Deixa eu ver sua pata Vem cá Espera aí Deixa eu ver isso aqui Deita Deita Deixa eu ver Espera Espera Não tem jeito Ela não vira Vixe Maria É um Bernie Alguém colocou remédio Vou lá pegar o remédio Espera aí Dá um pause aí Como é que vai fazer pra segurar ela e espirrar esse veneno? Será que ela vai morder? Ela ajuda Não Não É visita Não pode não Ela já comeu duas pás dessas cheinhas Mas ela tá com fome Agora eu quero ver como é que faz pra poder espirrar isso aqui nela Não pode ser fácil não Vem cá Vem cá Deita aí Deita 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 Eu acho que ela tem dono O pelo dela tá brilhando Parece que ela tomou banho Vem cá Deita aqui Deita Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Que gracinha Segura a pata daqui Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Espera Ai, Deus meu Visitas noturnas Inesperadas Vou ter que comprar outro remédio Para deixar aqui Põe mais um pouquinho Dá mais um pouquinho de ração para ela O neguinho não quer deixar ela comer Mas elas já comeram Vamos botar mais um pouquinho Vem cá Vem cá Vem Entrou lá no buraco, né? Foi É isso aí Olá, tudo bom? Tem que comprar mais remédio Visitas inesperadas Noturnas Está sempre acontecendo isso aqui, né? Já estão alimentados Ali tem água E a gente já colocou o Larvicida Para matar o berne Que está na perna daquela cachorra E aí Ah, tá? Tchau.